Música 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 Alguém me viu aqui Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem Alguém me viu aqui Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem Fá cá, pá, chora, São Paulo Música O que acontece se na balada fica na balada A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada Se não a casa quer pra todo mundo O que acontece se na balada fica na balada A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada Se não a casa cai pra todo mundo Tá todo mundo aqui na minha mão e eu na mão de todo mundo Tá lotado, tá pompado Pra completar a festa ainda é o bem bar E tem sorteira, tem casada, tem casada, decidida, mal amada Tem as preparadas Tem as santinhas E as que não valem nada Alguém me viu aqui Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem Alguém me viu aqui Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem O que acontece se na balada fica na balada A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada Se não a casa quer pra todo mundo O que acontece se na balada fica na balada A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada Se não a casa quer pra todo mundo Tá todo mundo aqui na minha mão e eu na mão de todo mundo Tá lotado, tá pompado Pra completar a festa ainda é o bem bar E tem sorteira, tem casada, decidida, mal amada Tem as preparadas Tem as santinhas E as que não valem nada Alguém me viu aqui Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem Alguém me viu aqui Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem O que acontece se na balada